Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro e são 4h25 da tarde e confesso pra vocês que eu tava dormindo, as aulas nem começaram e eu já tava dormindo, o Fred tá rindo de mim, eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês do que eu tô fazendo agora à tarde, filmar um pouquinho os cachorros, tentar filmar um pouco lá na faculdade também, conversar um pouquinho com vocês também, porque como eu falei pra vocês, mesmo se for vídeos muito curtos ou vídeos muito bestinhos assim, sem muito conteúdo, eu vou postar aqui no canal, não vou deixar o canal abandonado que nem eu fiz ano passado, vou tomando café pra ver se eu acordo um pouco, eu tô morrendo de dor aqui ó, eu acho que é por causa do sutiã, eu ficando nu aqui, mentira, eu acho que é por causa do sutiã que tá meio apertado, eu tô com um pouco de dor aqui, mas enfim, tô de cabelo preso porque eu estou de babyliss e eu tava deitada e eu não queria desmanchar, na verdade eu dormi de touca hoje gente, tô tentando desmanchar o babyliss, porque dá trabalho gente, eu me queimei ontem, olha, fazendo babyliss, fazia tanto tempo que eu não fazia babyliss. pra vocês, tá aí? né? vim, 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 vim. Neninho 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 Chega E você Miozinha Ei Neninha Cadê minha Miozinha Cadê minha Miozinha Vem Viu 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 Cadê os olhos Cadê os olhos Ai meu Deus Cadê os olhos Meu Deus Ai que pequinha Meu Deus Só quero dormir Só quero dormir E o Nick Continua se lamando Né Nicolas O que você está fazendo 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 Faz o ladinho do meu O que você está fazendo Neninho É O que você está fazendo Acabei de gravar o vídeo Sobre ansiedade Então aguardem Porque provavelmente vai depois desse vlog Não sei Então, enfim Só aguardem Se já for ao ar, eu vou ter colocado aqui pra vocês Se não for ao ar, aguardem Que provavelmente é o próximo vídeo Eu acho que a Mel tá dormindo E ela deve tá sonhando E ela tá fazendo barulho Bora Fazer outras coisas Gente, são 9h25 da noite E acabei Acabei de chegar Da faculdade Hoje foi o primeiro dia de controle de qualidade E legislação de alimentos E gostei Estou assistindo a aventura de pulher, né? Porque eu gosto Hoje eu vou gravar o vlog pra vocês Até amanhã Porque amanhã eu acordo cedo Tenho que levar minha mãe pra fazer endoscopia Então eu vou levar vocês comigo E, enfim, então O vlog vai ficar um pouquinho comprido Mas eu espero que vocês gostem Porque vai ter filtros Vai ter efeito E... Espero que vocês gostem Até amanhã Gente, vim aqui no banheiro falar com vocês Porém, tem o barulho do exaustor aqui Acho que é assim que fala, não sei E só pra dar uma atualização Faz uma hora e meia que a gente tá aqui Minha mãe não foi atendida ainda Eu tô morrendo de sono Mas se tudo der certo, ela é próxima E é isso Seguimos firmes e fortes aqui Com sono E só querendo comer Porque eu não comi nada Ai, Jesus Bom, gente Acabamos Já faz um tempinho que a gente chegou Falei com vocês lá no banheiro do consultório A minha mãe já foi atendida E aí não passou muito tempo também Que ela fez o exame Ela tá bem E aí a gente já chegou Já separei o que a gente vai comer Enquanto isso eu editei O vídeo de ansiedade Então o vídeo de ansiedade vai sair antes desse vlog Hoje é quarta-feira O vídeo sai amanhã E esse vlog provavelmente sai sábado Eu tô feliz Porque sexta-feira eu não tenho aula Na verdade eu já teria Mas como eu vou trancar É matéria de sexta pra fazer anatomia Então eu não vou ter aula Porque a primeira turma não começou ainda Na faculdade Então Não vou ter aula sexta-feira Então estou livre Não sei o que eu vou fazer a partir de agora Mas eu espero que vocês estejam gostando desse vlog Espero que vocês estejam gostando da edição Dos filtros e tudo mais Se eu quero fazer uma coisa diferente pros vlogs Vocês viram que vai rolar, né? E eu vou gravando pra vocês É isso É isso São seis e vinte E Tô comendo agora E vou começar a me maquiar Então Vou mostrar pra vocês Bem rapidinho como é a minha maquiagem Tô comendo agora E aí Essa é a maquiagem que eu vou pra faculdade hoje E eu vou encerrando o vlog por aqui Então muito obrigada por terem ficado essas 24 horas comigo Ou um pouquinho mais Espero que vocês tenham gostado dessa forma de vlog com efeitos e filtros Se vocês gostarem eu posso trazer outros vlogs Se inscreva em gostei, compartilhe aí nas suas redes sociais Se inscreva aqui no canal porque tem muito vídeo vindo por aí Tá bom mesmo? Eu estou na faculdade Eu vou postar pelo menos um vídeo por semana Tá bom? Mas tem vídeo vindo por aí, hein? Pelo amor de Deus Não me abandonem Não esqueçam de assistir o último vídeo aqui também Tá bom? Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau